Como criar um checklist no Excel? Você quer ganhar aqueles pontos com seu chefe? Você quer surpreender o seu chefe com o Excel? Quer aprender a criar planilhas que impressionam? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai impressionar o seu chefe utilizando somente o Excel. Para que possamos criar esse checklist no Excel, eu vou utilizar os recursos de checkbox, formatação condicional, a fórmula contc e vou utilizar a fórmula cont.valores. É bem fácil. Eu vou selecionar aqui o intervalo. Agora vou na guia inserir. Observe que eu vou clicar aqui em checkbox. Então eu tenho agora as checkboxes onde eu posso marcar e desmarcar. Então se adente aqui a minha barra de fórmulas. A checkbox desmarcada tem o texto falso. Ao marcar tem o texto verdadeiro. Então eu vou utilizar essa informação para fazer uma formatação condicional. Então eu vou selecionar aqui o intervalo para checkbox. Página inicial. Vou em formatação condicional. E vou na opção nova regra. Observe que eu vou escolher a segunda opção. Formatar apenas células que contenham. Eu vou mudar aqui de está entre para é igual a. E aqui eu vou digitar o texto verdadeiro. Lembre-se que esse texto aparece aqui na célula quando a checkbox está marcada. Vou clicar em formatar. E vou escolher aqui uma cor de fonte diferente. Aqui para as minhas checkboxes quando estiverem marcadas. Vou escolher esse tom aqui de verde. Dou um ok. E posso dar um ok. Observe como fica a checkbox marcada. Agora vamos formatar a checkbox desmarcada. Eu vou selecionar novamente o intervalo. Página inicial. Formatação condicional. Nova regra. E vamos escolher a segunda opção. Formatar apenas as células que contenham. Vou mudar o texto para é igual a. E aqui eu vou digitar o texto falso. Clico em formatar. Na cor de fonte. Eu vou escolher aqui uma fonte na cor vermelha. Dou um ok. E posso dar aqui um ok novamente. Então está aí as nossas checkboxes marcadas e desmarcadas. Agora vamos fazer aparecer aqui o percentual. É bem simples. Observe que eu vou utilizar aqui a fórmula conte.c. Onde ela vai fazer aqui a contagem. Eu vou selecionar o intervalo ao qual eu quero estar contando. Ponto e vírgula. E vou passar o critério. O critério será o texto verdadeiro. Por que? Quando a checkbox está marcada. Lembre-se que aparece o texto verdadeiro. Desmarcado o texto falso. Então eu quero contar apenas. Os itens que estão marcados. Posso dar aqui um enter. E repare que retornou o valor de 400%. Para que eu retorne o valor de no máximo 100%. Basta eu fazer o que? Eu vou fazer aqui uma divisão. Onde eu vou utilizar a função conte.valores. Ela vai contar tudo que estiver nas células. Então eu vou selecionar novamente o intervalo. Fecho aqui o parêntese. E posso dar um enter. Então agora retornou o percentual de 36%. Por que? Pegou a quantidade de checkboxes marcadas. E dividiu pelo total de checkboxes. Agora eu posso estar arrastando para o lado. Agora vamos utilizar a mesma lógica. Para o percentual de qualidade. Vou utilizar novamente a função conte.c. Onde eu vou fazer aqui a contagem das checkboxes marcadas. E vou passar aqui o critério verdadeiro. E posso dar um enter. Retornou aqui o percentual de 100%. Se eu marcar aqui mais de um checkboxes, observe que novamente vai dar aquele percentual alto. Então vamos fazer aqui a divisão pela função conte.valores. Se eu seleciono novamente o mesmo intervalo. Fecho o parêntese da função conte.valores. E posso dar um enter. E está aí. Retornou 100%. Então se eu deixar uma checkboxes marcada. Vai retornar o percentual de 75%. E vou arrastar a nossa fórmula. E está aí criado o nosso checklist. Pronto para que a gente possa estar impressionando o nosso chefe. Utilizando somente o Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Está esperando o que? Clica nesse botãozinho de inscreva-se. Se inscreva agora e aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho